Olá a você, meu desafio é sair de São Paulo com um bolo que está confeitado, blindado, confeitado em pasta americana e levar para Belo Horizonte em uma viagem de ônibus por nove horas. Eu quero ver como esse bolo vai chegar lá, se a blindagem vai realmente resistir, os percalços que podem acontecer, todas as intercorrências, porque não vai ser fácil. Eu vou sair do hotel e levar de metrô até a rodoviária do Tietê, onde eu pego o ônibus para Belo Horizonte. Vou deixar para comprar a passagem de última hora para ver se eu pego dois lugares juntos, né? Então, olha só, já estou no metrô e eu esqueci que era o horário de pico, eu estou na Estação da República. Quem é de São Paulo, quem conhece São Paulo sabe muito bem como é essa estação. Assim, nesse horário é complicadíssimo, não dá para entrar, eu estou com uma mala, estou com uma mochila e mais a caixa do bolo que está pesada. Então, assim, é difícil, eu vou esperar até mais ou menos sete horas quando esse primeiro fluxo passa para eu, antes que eu pegue aquele fluxo das sete da noite, que aumenta também o número de passageiros. Nesse horário, de dez em dez segundos é um trem, gente, é uma loucura. E olha só, já cheguei na Estação da Sé, agora eu vou pegar um outro metrô em direção à rodoviária do Tietê. Então, tá ali, eu estou aguardando, porque agora já são sete e pouco, tá? Ainda com fluxo intenso, os vagões ainda estão cheios, não dá para eu entrar. Por mais que ele esteja embaladinho aí com filme plástico, né, dentro da caixa. Gente, mas é um bolo, né? Então, eu quero mostrar, eu espero que ele chegue inteiro, que ele não chegue rachado, que eu quero mostrar. Olha lá, não dá para entrar pessoas ali, ainda mais eu com essas coisas que eu estou. Então, por isso eu tenho que aguardar mais um pouco até lá pela sete e meia. Na hora que eu baixar o número de pessoas ali dentro do vagão, eu já consigo entrar com uma segurança que o bolo não vai sair todo amassado. Por mais que as pessoas sejam solidárias no metrô de São Paulo, isso é uma coisa incrível. As pessoas realmente ajudam a gente, mas dessa forma não dá, né? Então, olha só. Já cheguei, estou dentro do ônibus, consegui duas cadeiras juntas. O motorista até falou para mim, olha, é melhor você passar o cinto de segurança. Aí eu passei o cinto de segurança, não deixei para comprar a passagem no último minuto. E agora já cheguei em casa, já no outro dia, nove horas de viagem. Estou assim, né, querendo saber como que está esse bolo, se aguentou. Porque como eu tampei o visor ali, para as pessoas não ficarem curiosas, né, e ver o que tinha dentro, então eu tampei. E eu também não sei o que está acontecendo, se ele sambou aí dentro, se não, gente, dentro de um ônibus, nove horas, é muita coisa. Então, eu quero ver se essa blindagem resistiu. Até para dar muita segurança para o cliente também, olha, você pode levar uma viagem até para São Paulo, igual eu fiz, de ônibus, né? E numa cadeira do ônibus, né? Olha só, está todo inteirinho ali por cima. Eu quero ver como ele está por dentro, né, assim, ali as laterais. Pelo visor, não está mostrando rachadura nenhuma, gente, eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui, gente. E ainda tem os recheios para mostrar para vocês, hein? Olha só, tirei ali a tampa da caixa, gente. Ele está inteiro, ele está perfeito, está intacto. Gente, ele resistiu. A blindagem maravilhosa. Olha, não tem um rachadinho nele. Eu consegui, estou muito feliz, né, de ter conseguido. Olha só, que maravilha. E agora, aquele momento também muito importante, eu quero mostrar para vocês. Eu tenho ali um recheio de limão siciliano e um recheio daquele chocolate da Kalebo, o Rupi, da Kalebo. E olha só, vou partir, eu quero tirar uma fatia bem bonita ali para mostrar para vocês, né? Gente, assim, é muito bacana, né? Poder dar essa segurança que o bolo ela vai poder transportar para longe, vai poder ter baques, vai poder ter freadas, que ela vai conseguir transportar o bolo e ele vai ficar perfeito. Porque isso é uma situação muito complicada. A gente vê os bolos rachando, desmoronando e esse está perfeito em uma viagem de nove horas. Ali, aquele rosa, né? Esse recheio rosa é o recheio com o chocolate Rubi da Kalebo. É um dos chocolates mais caros que tem. Aliás, essa blindagem toda também foi feita com chocolate nobre, tá? E aquele recheio branco ali é o recheio de limão siciliano. Gente, já se inscreva no canal, já merece a sua inscrição, já merece seu like, compartilha esse vídeo porque realmente ele merece ser compartilhado. Eu consegui trazer um bolo por nove horas de ônibus. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo.